Em Tubarão, a chuva também não dá trégua. Nas imagens que a gente mostra agora, ruas do bairro Oficinas, onde os alagamentos impediram até mesmo a passagem de alguns carros. Só aqueles com veículos mais altos se arriscaram. Os alagamentos são pontuais e a Prefeitura ainda não conseguiu fazer um balanço desta situação, mas os motoristas devem ter bastante atenção. Vamos aí, um caminhão passando, esses carros conseguem enfrentar melhor essa situação, esses alagamentos.